Estamos em Ouro Preto e chegou o momento de eu provar, menino, aquela batata recheada deliciosa com shark, creme cheese, cheddar, eita! E eu também soube que tem um escondidinho de batata, de frango com creme cheese e cheddar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, se era escondidinho eu não sei, porque eu vou achar e agora. Vem com a Maga! E eu já tô aqui com Cíntia, meu amor, que é a rainha das batatas de Ouro Preto! Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, Maga! Menino, vamos arrasar, eu já tô vendo que tá uma belezura aqui. A gente vai fazer batata recheada. Olha, eu adoro tudo com batata. Batata recheada, também vai ter um escondidinho de batata, que eu já vi que tá aqui, não vou ter que procurá-lo, porque ele já está aqui aparecendo, coisa mais linda. Mas eu quero saber, Cíntia, qual é assim, um segredo pra que fique gostoso? Porque às vezes até o purê eu faço, mulher, e não dá certo, ou fica com muito sal, ou fica sem gosto, não fica muito mole. Qual é o segredo assim pra batata ficar sempre gostosa, sempre bonita? Isso aí. O meu segredo, eu faço um mix do purê, pra ficar bem cremosinho. E o tempero do amor, né, que é o segredo. Que tempero? Tempero do amor. Que amor? Que segredo? O meu, meu segredo. E o que é que tem no amor? Só pra mim aqui. Né? Ou bem, a gente, ela não quer dizer, depois eu vou descobrir quando eu comer, viu, Cíntia? Deixa comigo. Agora, Cíntia, essa batata recheada que faz, eu já tentei fazer uma vez e a batata ficou seca e esturricada. É, eu consigo na pressão. Sal, que eu me perdi. Botei salzinho. Botou salzinho. Páprica, defumada. Opa, o que mais? O que mais? Manteiguinha. Já na água? Já, não, quando eu tiro. Quando tira, aí bota em cima da batata. É, quando seca um pouquinho. Show. E aí depois, aí recheia com o que quiser. É, com o que quiser. Então, agora, vamos fazer o escondidinho de batata. Vamos lá. O purêzinho, né? O purêzinho de batata. O purêzinho de batata. Como é que tu fez esse purêzinho? Eu tô vendo que ele é bem grossinho, né? Ele é bem cremoso, é. Eu só uso realmente manteiga, um salzinho. Bota a camada do frango, exageradamente recheado. Agora, cheddar e o cream cheese. Aí aqui eu cubro, né, com outra camada de purê. Aí, ó, o queijinho mussarela ralado. Pronto. Aí aqui ao lado eu boto um pouquinho de arroz. Pronto. Só pra dar uma enterada. Isso. E aí, quanto tempo de forno ou de micro-ondas? Eu deixo no micro-ondas uns cinco minutinhos. Cinco minutinhos tá pronto. Na batata da recheada uns quinze. Vamos embora, então. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada, Maga. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Vocês comigo! Eita, minha gente! Inclusive, eu só lembro da minha mãe com essa música, porque pra colher as batatas da terra, minha mãe cantava as batatas da perna. Então eu te dedico, mãe. Pois vamos embora. Bem temperado, do jeito que eu gosto. Não é aquele purê em soço, que a pessoa bota assim, parece uma papa. Aí você pergunta até perna, não tá certo? Não, tá? Delicinha. Salgadinho. Os queijos. Um frango. Então, uma delícia. Vou continuar comendo. Enquanto isso, a batata recheada já tá chegando. Menino, que coisa mais linda! Quando lhe disserem, ei, a sua batata tá assando. Aí você diz, que coisa boa! E essa primeira garfada aqui, eu vou dedicar pra netinha, que era a menina que trabalhava lá em casa, a minha babá. E aí ela fazia as comidas tudo, e agora, meu filho, ela se aposentou. E eu que tô tendo que fazer. Então, netinha, te dedico esse programa inteiro. Porque esse programa me ajuda a me manter comendo durante o dia. Porque se depender de mim, mogô, tu sabe né, netinha? É só pão. E macarrão instantâneo. Hummm. Muito saborosa. Quando o negócio é feito no forno, menino, você vai dar. Esse recheio de charque também, os pedacinhos de charque, super deliciosos. Os pedacinhos bem pequenininhos, que você só sente o gostinho, assim, aquele salgadinho da charque delicioso, com os queijos. E agora eu vou ter que comer, porque senão o negócio vai cair. Precisa. Trincente da molesta. Vou continuar comendo, claro, porque eu sou dessas. Enquanto isso, a gente vai pra um recadinho. Daqui a pouco eu vou estar comendo de novo. Até já. Vira o olho.